De tanto me deixar só Já tô me acostumando só Mais que a minha solidão É você no meu coração Quem me der um dia, mais um dia ter você Se me desse um dia a chance iria perceber Que o meu amor, meu sentimento por você é mais do que palavras Na prática você acreditava Que eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu queria só te ver, daria tudo pra saber o que você faz nessa hora Se quando a saudade invade teu coração, também chora Se é assim também contigo, para de nos dar castigo Pega a mala e vem embora Vem cuidar de quem te adora Quem me der um dia, mais um dia ter você Se me desse um dia a chance iria perceber Que o meu amor, meu sentimento por você é mais do que palavras Na prática você acreditava Que eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu queria só te ver, daria tudo pra saber o que você faz nessa hora Se quando a saudade invade teu coração, também chora Se é assim também contigo, para de nos dar castigo Pega a mala e vem embora Que eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu queria só te ver, daria tudo pra saber o que você faz nessa hora Se quando a saudade invade teu coração, também chora Se é assim também contigo, para de nos dar castigo Pega a mala e vem embora Vem cuidar de quem te adora Daniel, tchau! Fernandes! Puma dentro do Brasil! Chute misturado, ponte no Brasil, calcinha preta! Obrigado pelo carinho dizer que vocês são demais! Oh! Os corações apaixonados de todo o Brasil Vem cuidar de quem te adora Lindo demais! Obrigado, Daniel! Obrigado, Fernando! Obrigado a toda a galera do Bonde do Brasil! Chua! Uh! Bonde do Brasil Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Só te peço, tenta mais uma vez, amor E faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor Me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 De tanto apanhar seu coração Pedro não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se eu disser que tenho um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus É dizer adeus Que ela já adotou Já adotou Que é orado adeus Descobri que não se ama mais Não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Já adotou Se esse amor Não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar E hora de um outro surgir Na vida da gente Monte do Brasil Como pode alguém falar de amor De amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Pra dizer adeus Que ela já adotou Que é orado adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar E hora de um outro surgir E hora de um outro surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Não sei, que você me disse adeus Guardei, beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, tudo pode acontecer Não sei o que você me disse adeus Guardei, guardei, beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, o pai, da esse relou Eu sei, o pai, da esse relou Eu sei, o pai, da esse relou Ponte do Brasil Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Ponte do Brasil Acreditei no seu amor Seu amor E acabei como eu estou Eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Onde do Brasil Nunca imaginei que você Fizesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói o meu coração Procura cheia de sedução Doutou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Sonho, sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor, paixão por paixão Beijo por beijo, sonho por sonho Carinho por amor, paixão por paixão Ponte do Brasil Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor que aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivos, ela me falou Vou embora dessa casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Passei um dia bonito quando ela chegou Era uma tarde tão triste quando ela partiu Passei um dia bonito quando ela chegou E era uma tarde tão triste quando ela partiu Ponte do Brasil Ponte do Brasil E promete tudo outra vez Na esperança louca de um tal vez Em paz da ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero tema pra viver Graças de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas me vendo você todo dia No meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo Tô querendo uma pessoa pra dar sentido Música 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 Bonde do Brasil Me disseram que a dor da saudade só cura é bebendo Eu já tô na décima garrafa e ainda tô sofrendo O que será que tem nessa bebida? Que quanto mais eu bebo, mais arde a ferida Eu não aguento mais, tá de copo cheio e a minha vida vazia Traz uma cerveja pirada, pra ver se essa saudade passa Porque sou original, quanto mais bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirada, pra ver se essa saudade passa Porque sou original, quanto mais bebo, mais eu fico mal Me disseram que a dor da saudade só cura bebendo Eu já tô na décima garrafa e ainda tô sofrendo O que será que tem nessa bebida? Que quanto mais eu bebo, mais arde a ferida Eu não aguento mais, tá de copo cheio e a minha vida vazia Traz uma cerveja pirada, pra ver se essa saudade passa Porque sou original, quanto mais bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirada, pra ver se essa saudade passa Porque sou original, quanto mais bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirada, pra ver se essa saudade passa Porque sou original, quanto mais bebo, mais eu fico mal Traz uma cerveja pirada, pra ver se essa saudade passa Porque sou original, quanto mais bebo, mais eu fico mal Falaram assim, esse rapazinho aí, não quer nada sério Tá só enganando ela, já faz algum tempo que eles namoram E ele só promete não tomar atitude, e ela só se ilude Até nos batizaram, de professor e de dona florida Porque eu não te pedi em casamento ainda Mas quem casa quer casa, eu fiz um esforcinho E graças a Deus, construí o nosso cantinho Pra quem falou Que você e eu era florinho de um professor Queria ficar só no cafezinho, porque ele foi Olha aí, se enganou Aqui estamos nós dois, tomando chuva de arroz Pra quem falou Que você e eu era florinho de um professor Queria ficar só no cafezinho, porque ele foi Olha aí, se enganou Aqui estamos nós dois, tomando chuva de arroz Até nos batizaram, de professor e de dona florida Porque eu não te pedi em casamento ainda Mas quem casa quer casa, eu fiz um esforcinho E graças a Deus, construí o nosso cantinho Pra quem falou Que você e eu era florinho de um professor Queria ficar só no cafezinho, porque ele foi Olha aí, se enganou Aqui estamos nós dois, tomando chuva de arroz Pra quem falou Que você e eu era florinho de um professor Queria ficar só no cafezinho, porque ele foi Olha aí, se enganou Aqui estamos nós dois, tomando chuva de arroz Ponte do Brasil Tô quebrando a cabeça Escondendo os problemas do meu dia a dia Eu tô disfarçando Tô sorrindo por fora e por dentro Tô chorando Por dentro eu tô chorando Tô misturando sofrimento com felicidade Quando bate e a ressaca Ela vem junto com a saudade Aí a recaída bate A recaída bate Tô misturando Tô misturando sofrimento com felicidade Quando bate e a ressaca Ela vem junto com a saudade Aí a recaída bate E a recaída bate E aí, modão apaixonado Isso é bonde no Brasil Tô quebrando a cabeça Tô quebrando a cabeça Quando bate e a ressaca Ela vem junto com a saudade E aí a recaída bate Tô misturando Tô misturando sofrimento com felicidade Quando bate e a ressaca Quando bate e a ressaca Ela vem junto com a saudade Aí a recaída bate Aí a recaída bate Tô misturando Tô misturando sofrimento com felicidade Quando bate e a ressaca Ela vem junto com a saudade Aí a recaída bate A recaída bate Tô misturando sofrimento com felicidade E acordar Procurando por você Encontrei tudo Sua mão na minha mão Nós vamos escapar do mundo Juntos vendo o sol cair Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente livre, eu vou sem a lua Vamos para a praia pra curar a alma Só o céu com a gente, não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente livre, eu vou sem a lua Volte pro Brasil Quatro abraços e um café Acabei de acordar Procurando por você Encontrei tudo Sua mão na minha mão Nós vamos escapar do mundo Juntos vendo o sol cair Vamos para a praia pra curar a alma Só o céu com a gente, não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente livre, eu vou sem a lua Vamos para a praia pra curar a alma Só o céu com a gente, não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente livre, eu vou sem a lua Vamos para a praia pra curar a alma Só o céu com a gente, não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente livre, eu vou sem a lua Vamos para a praia pra curar a alma Só o céu com a gente, não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente livre, eu vou sem a lua E a gente livre, eu vou sem a lua E a gente livre, eu vou sem a lua E a gente livre, eu vou sem a lua Amém. 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 Amém.